E aí Clashers, beleza? Bruno Clash da área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estou aqui novamente com vocês com os Gift Cards E está valendo aí a meta de 5 mil likes Bateu 5 mil likes neste vídeo, eu volto com mais Gift Card pra vocês Então não vacila, já estoura, já clica no like pra não vacilar e ganhar um Gift Card Manos, 5 mil likes é um Gift Card E é claro, se você der um like neste vídeo bombado, você vai ganhar uma carta lendária Então, deixe o seu like, comenta aqui, carta lendária você ganhou E quem sabe você aparece como estes outros caras que também ganharam cartas lendárias Então, bora pro vídeo, já! Fala galera, é o seguinte, como eu falei pra vocês alguns vídeos atrás Eu fui pra um evento em Guaratinguetá E de lá eu vim com muita coisa de Clash Royale Sim, cara, tinha muita coisa bacana E cara, tem alguns presentes que eu quero mostrar pra vocês aí O que eu ganhei lá, mano, que top, mano Bom, eu vou começar por esta, que é uma das cartas que eu mais gosto no Clash Royale É um totem que a rapaziada me fez lá do Golem Olha o totem do Golem, cara Que louco, né rapaziada? Isso aqui vai lá pra trás, lá pro meu estúdio É o Golem, mano, olha que top, mano É o Golem, rapaziada O Golem é o totem do Golem, vai lá pra trás Muito top, né? Mas não acaba por aí, cara Olha o que eu ganhei Olha esta caneca, rapaziada Olha essa caneca, mano Essa caneca do Mega Cavaleiro, mano E aqui do lado tem a carta lendária Tem ele também E aqui do outro lado tem ele dando aquela famosa sarrada E o símbolo do Clash Royale O logo do Clash Royale Mas agora eu posso tomar um cafezinho Com a minha caneca do Mega Cavaleiro Bom, mas eu sei que vocês querem muito saber Sobre o que tá no título aí, né rapaziada? O baú grátis da vida real É E as cartas reais também, rapaziada Mas antes de tudo isso Já vai trinchando aquele like Como eu disse pra vocês Tá valendo um gift card de 100 100 reais, rapaziada Então, clica no like Estoura o like Porque tá valendo um gift card Mano, não esquece Meta ali 5 mil likes E é claro Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E agora vamos conhecer aí O baú grátis da vida real E o que tem dentro dele O que tem dentro de um baú grátis Na vida real E também as cartas do Clash Royale Bom, antes eu vou mostrar pra vocês então É, mano É, mano Mano, eu vou mostrar pra vocês As cartinhas do Clash Royale Eu ganhei um bolo Um bolo de cartas do Clash Royale É sortido, né Tem que abrir o envelope São muitos envelopes aí De cartas do Clash Royale Olha isso, cara É muito envelope É muito envelope Meu Deus Olha isso, mano É muito envelope, rapaziada Mas antes de começar a abrir aqui Essas cartinhas E ver o que eu tiro Se eu tiro o cara da lendária Ou não Eu quero mostrar pra vocês É claro O meu baú, mano O meu baú Que tá muito top Olha isso, rapaziada Olha este baú, mano Olha este baú É de madeira, mano Este baú de madeira Olha a lateral aqui também Que top A luz tá atrapalhando Aqui, agora tá boa Olha isso Cara, é um baú grátis Da vida real, molecote De madeira, mano De madeira, mano E ele abre Oh, 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 oh O que será que tem dentro Do meu baú grátis, mano O que será que tem aqui dentro, cara É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão achar muito louco, mano E aí eu posso trazer aqui no canal Um outro vídeo Com o que tá aqui dentro, rapaziada Bom, se você quiser Já vai comentando aqui embaixo, mano Mas vamos lá Vamos abrir aqui pra vocês verem O que tem dentro Puff O meu baú grátis tem Um quebra-cabeça do Clash Royale, mano Um quebra-cabeça do Clash Royale, ó Tá aqui, ó Pra vocês verem a pecinha É o quebra-cabeça do Clash Royale Olha quantas peças tem aqui É muita peça, mano Ó, é muita peça Tá aqui, ó Muita peça de Clash Royale Do quebra-cabeça do Clash Royale E eu quero saber o seguinte Se vocês querem que eu monte Esse quebra-cabeça E traga pra vocês aqui Em vídeo, mano É, isso aí, mano Esse aqui é o meu baú Grátis O meu baú de madeira Do Clash Royale E dentro dele Vem um quebra-cabeça, mano Se vocês querem ver O que tem aqui dentro Montado O quebra-cabeça montado Comenta aqui embaixo Deixa aqui embaixo Nos comentários Falando Bruno, monta o quebra-cabeça E traz pra gente Que aí eu trago pra vocês Montadinho De repente eu coloco Num quadro aqui atrás Em algum lugar Mas é isso Esse é o meu baú De madeira Da vida real É o baú grátis De madeira da vida real E ainda vem Com um quebra-cabeça Depois que eu montar O quebra-cabeça Eu posso guardar as cartinhas Aqui dentro do meu baúzinho Né, mano Muito top Mas vamos lá Vamos dar uma olhada agora Nas cartas Do Clash Royale Mano Nas cartas reais Do Clash Royale Mano Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui, ó Tenho muitos 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 pacotinhos Então eu vou abrir aqui Alguns E eu falo pra vocês Se vai vir carta lendária Beleza? Vamos lá Duas horas depois Vamos lá, rapaziada Então vamos começar A abrir aí Os envelopes, mano Vamos abrir aqui O primeiro envelope E vamos ver o que vai aparecer Aqui, né, rapaziada Vamos lá Vamos abrir aqui O envelopinho já foi Pro saco primeiro O primeiro Ganhamos o Golem, mano O Golem O Golem Ganhamos o Golem E também O Tornado, rapaziada O Tornado, mano Tornadão O Golem Já temos aqui Duas cartas Aqui na mesa, mano Vamos lá Vamos abrir mais uma aqui Mais um Oh, oh Ai, esse barulho é da hora, hein, mano Esse barulho é muito bom, rapaziada Vamos lá Vamos ver aqui Primeira carta é Lendária Bruxa Sombria, rapaziada Bruxa Sombria Aqui Primeira carta lendária Já vou até deixar separado aqui, ó Temos a carta Golem, Tornado Bruxa Sombria E Balão Balão aqui pra vocês Tiramos o balão Rapaziada Goblin Lanceiro Mano Goblin Lanceiro Uma carta muito comum aí E a outra carta Goblin com dardo, mano Goblin com dardo É esta É a carta Goblin com dardo, rapaziada Vamos lá Vamos abrir mais uma Mais um bolinho aqui Vamos que vamos Mais um Princesa Tiramos a princesa, mano Princesinha Mais uma carta lendária Pra nossa E a outra carta é Bruxa É a carta que eu tirei agora, rapaziada Bruxa Então Foi lá E a outra carta é Que muita gente julga como muito chata O morteiro, rapaziada Vamos lá Vamos lá Mais uma abertura aqui Vamos abrir mais um pacotinho Vamos que vamos Vamos que vamos Mais um pacote E a primeira carta é Bárbaros Os bárbaros, mano Os bárbaros tá aqui, ó Cartinha dos bárbaros Lendária, rapaziada Lendária Mago de gelo, mano Que sorte, hein Conseguimos ali Muita sorte, hein Muita sorte Três cartas lendárias É isso aí Vamos lá Vamos abrir mais um pacote Vamos que vamos Mais um Mais um Mais um Nenhuma repetida Goblins, rapaziada Vamos lá A outra carta é Esqueletos Esqueletos A carta mais leve aí do jogo Por enquanto Nenhuma repetida Esqueletinhas, mano Vamos para outra abertura aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Veneno É isso aí Essa é a carta que saiu Veneno Mais uma E a outra carta é Primeira carta repetida É o tornado, rapaziada Vou até deixar de lado ali Guardas, mano Guardas Guardas Mais uma cartinha E a outra é Torre de bomba Torre de bomba Rapaziada Vamos lá Mais uma Mais uma abertura Mais uma abertura Lava round Tiramos mais uma lendária É o lava round, mano Lendária lava round Pra cabeça E vamos lá Vamos mais uma Mosqueteira E também O tronco O tronco O tronco, rapaziada Ganhamos mais uma lendária O tronco, mano Ganhamos uma lendária O tronco, mano Mais uma Vamos lá Bandida, manos Bandida, mano Mais uma carta lendária A bandida Mais uma lendária, hein Vamos lá Vamos ver aqui o que mais tem Vamos lá O mago de gelo Repetido mago de gelo Repetimos o mago de gelo Horda de servos Horda de servos Valkyria A Valkyria E também O balão Balão, balão Repetido, balão Repetido Bora E vamos agora Para o último envelope, né O último envelope Pra gente saber Aí o que vem Nesse envelope E vamos lá Rapaziada Mais um envelope Mais um envelope E foi Espelho Espelho não temos ainda Espelhão E a última carta De hoje é Gangue de goblins Gangue de goblins Eu não tinha ainda A gangue de goblins Foi a outra carta Que nós tiramos Então foi isso Rapaziada Temos aí Algumas cartas lendárias Temos bandida Não Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Cartas lendárias Temos bandida Tronco Lava hound Mago de gelo Temos a princesa E a bruxa sombria Estas cartas lendárias Rapaziada Muitas cartas lendárias Mas agora é o seguinte Rapaziada Eu quero saber de vocês O seguinte Vocês curtiram essa abertura De cartas reais Do Clash Royale Se você curtiu Já deixa aí embaixo Já comenta aí embaixo Porque mano Tem muita carta lendária Muita carta lendária Pra ganhar E muita carta Pra abrir Olha quantos envelopes Eu tenho ainda Rapaziada É muito envelope Então se você quer saber O que vai vir aqui Se eu vou conseguir completar A coleção inteira De Clash Royale Comenta aí embaixo Que eu quero saber De vocês Beleza Se vocês quiserem Eu faço mais um vídeo Abrindo os pacotes Tamo junto Rapaziada Não esquece De deixar seu like Pra ganhar Um gift card Tamo junto É nóis Um abraço Fui 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 Leit me, 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 me